nessa fabriquinha. Um dia ele falou, falou, ó, vocês arrumam outro serviço porque eu vou entregar a fábrica pro credor, fornecedor de madeira. Eu não tenho dinheiro pra pagar a madeira e eu vou dar as máquinas que tem pra ele. Foi quando meu marido chegou em mim e falou assim, vamos vender a casa? Vamos pagar essa dívida e vamos ficar com a fábrica pra nós? Aí eu pensei, será, meu Deus? A única coisa que a gente tem que é essa casa, que a gente tinha aumentado acho que um quarto e uma sala só. Não tinha varanda, muito simples. Falei, gente, você acha que dá? Ele falou, não dá. Eu não tenho formação, não tenho graduação, eu fiz o terceiro colegial só, mas eu sempre gostei muito de estudar, gostei muito de ler e não tem preguiça pra trabalhar, né? Falei, vamos. Colocamos a nossa casa à venda, vendemos a casa, pagamos a dívida e ficamos com a fábrica, com um pouquinho de matéria-prima e a pé. Não tinha como, fazia tudo a pé. E sem casa? E sem casa, pagando aluguel. Mas se pagar na casa, aluguel na casa que morava. Aí nós mudamos na casa que meu pai, meu pai foi embora de Jaci com a minha mãe e eu mudei na casa que meu pai e minha mãe moravam e ficamos com a fabriquinha. Eu lembro que a gente fazia cinco criado-mudo por dia, 25 por semana. E trabalhava de segunda a segunda no fundo de casa. E nisso o Anderson tinha quatro, cinco anos, a Karina tinha sete. E a gente começou assim e foi. Literalmente a mão na massa mesmo. Sempre acreditamos no nosso sonho, mas eu não imaginava que ia tão longe. E na época era madeira realmente, né? Madeira, madeira bruta. Eu lembro que os criados-mudos, a gente tinha que separar as cores da gaveta, sabe? Porque madeira, a gente trabalhava com cerejeira, tinha cerejeira amarela, cerejeira verde, né? Então a gente tinha que separar as cores pro criado não ficar tão fantasiado. Quanto tempo foi desse início pra uma realidade com funcionário? Seus primeiros funcionários, quanto tempo foi? Nós abrimos a nossa empresa em julho de 94. Em dezembro de 96, eu já tava comprando a minha casa de volta, comprei a minha casa da Coab de volta. E mudamos pra um barracão nosso, também com doação de terreno ao Lejaci, que foi o Arsino, Berto. Interessante. Comprei a minha casa de volta, voltei pra minha casa, saí do barracão e fui pra um barracão nosso. Dois anos a posse. Menos de dois anos, né? Conseguiu a casa de volta. A casa de volta e o barracão próprio. E continuava com criados. Sim, criado, criado mudo e mini cômodas, umas cômodas menores, né? Isso era o carro-chefe da empresa. Sim. Criado mudo. Até quando nós paramos de fazer criado mudo, foi como se tivesse matado uma parte nossa, né? Mas já não era uma coisa mais que... Tentamos ainda muito tempo fazendo criado sem ele dar lucro pra gente. Mas era o início da nossa história, era o começo da nossa história, né? Mas chegou uma hora que não tem jeito, sabe? Você tem que pagar pra trabalhar? Não. É, a modernidade pede outras coisas, né? Quando vocês sentiram, Valéria, que olha, agora não dá mais. A gente precisa ter funcionário. Deu aquele medo, aquele medinho, aquele frio na barriga? Não, não, porque foi... Foi natural. É, foi gradativo. Primeiro, o Marrom foi um dos nossos primeiros funcionários. O Zumiro, que tá com a gente hoje, saiu e voltou. O Dê, saiu, voltou. Aquela, o bom filho, a casa torna, né? Já se a gente basicamente se conhece, a todos. Se não conversou em algum momento, mas, né? O bom dia, o boa tarde é comum, né? Cidade pequena, né? Mas assim, tem medo, não. Foi aumentando um, mais um, mais um. Aí desenquadramos do simples. Aí tem aquele, ah, qual regime que nós vamos, né? Vamos pro lucro presumido, lucro real? Falei, não. O que que é um, o que que é o outro? Falei, não, vamos pro real. Falei, eu quero sonhar agora, né? Eu quero acreditar no meu sonho, né? Expandir mesmo. Aí foi indo, mais um, mais um, mais um. No final do ano, nós chegamos a 200 funcionários, né? Que isso. Hoje, a crise, esse começo foi bem difícil pro moveleiro. Nós estamos hoje com 150, 160. Olha que coisa tremenda. Direto, né? Direto. 150 funcionários, isso quer dizer que você tem um campo de alcance de quase 500, 600 pessoas, né? Indireto, indiretamente, né? É, indiretamente, é. A gente tem ali, vamos falar, 150 famílias. Nós temos motoristas, vendedores, compradores. Hoje vende Brasil, nível Brasil. Brasil e estamos partindo pra fora também, né? Cara, como Deus é bom. Imagina, você começa um produto que, aparentemente, estava falido. No fundo do quintal da sua casa. É, e aí, meu, vamos vender o nosso seguro, porque a minha casa, né? É meu ponto de segurança. Abrir mão do ponto de segurança pra poder... Porque, por mais que a gente tenha essa visão de águia, né? De alcance, de alcançar alguma coisa no futuro, mas a realidade, ela é dura. Ela é devastadora. É, mas você tem que acreditar no que você quer, né? Eu quero, eu vou e eu posso. Isso, essa partida é muito importante. É, o querer não é querer hoje, amanhã, talvez. Não, tem que querer todos os dias, em todos os momentos. Mas eu acho que pra nós aconteceu tudo muito rápido, sabe? Porque em julho de 94 e pra dezembro de 96, a gente já estava voltando pra nossa casa e indo pra um barracão que era nosso, né? Na verdade, também vinha numa sequência de trabalho, de dedicação. Então, automaticamente, isso veio acontecer devido a essa facilidade. Não começaram o negócio, ah, a gente vai iniciar agora. Não, você já estava junto com seu pai, no processo, entendendo. A gente já sabia, já sabia o produto, já sabia como trabalhava. Eu acho que foi isso que deu a questão da segurança de... Amor, vamos vender a casa, vamos ver se é possível. Ó, mas quando a Ayrton Senna morreu, num domingo, nós estávamos trabalhando. Mamonas Assassinas morreu, num domingo, nós estávamos trabalhando. Então, assim, não tinha dia, não tinha hora. E eu me lembro que na época era datilografia, né? Era máquina de escrever, né? E eu fazia relação de comissão à noite. E a gente não tinha escritório. O nosso quarto era nosso escritório. E o Luiz trabalhava o dia todo na produção. E eu ainda à noite, eu ia fazer relação de comissão. Ia fazer a parte de escritório. Isso é bem interessante, né? Aos domingos, estar trabalhando, muitas pessoas pensam de segunda a sexta. Não é suficiente. É necessário fazer além, né? Todos os dias estar à disposição, pagar o preço, né? E com certeza valeu muito a pena, né? Porque hoje ter 150 funcionários. Hoje ser uma das maiores empresas da cidade, né? Está muito bem situada. Acredito que a satisfação de conquista pessoal, né? Necessariamente não é bens, né? É conquista pessoal, né? É valores que o dinheiro não paga, né? Mas você sabe que eu olho para a nossa empresa hoje, porque nós começamos num lugar. Aí ficou pequeno. Nós fomos comprando as casas em volta. Só que chegou uma hora que não tinha mais, né? Não tinha mais espaço. Era necessário expandir, né? Sim, aí foi quando nós compramos essa outra área. E nesse ponto, o Luiz era mais visionário, porque eu sempre tinha mais medo de crescer tanto desse jeito, né? E hoje nós temos, sei lá eu, 25, 30 mil metros de construção. E quando eu olho aquele trem enorme, vermelho, eu falo, meu Deus. Então, não é a maior, não é a melhor, mas para mim é a mais importante, porque é minha. Perfeito. É fruto do meu suor, da minha família, dos funcionários. E se tem uma coisa que a gente faz, é valorizar o funcionário. Se tem uma coisa que eu adoro, é trabalhar em equipe. Então, a gente tendo uma equipe e um bom líder, a gente vai longe.